Salve, salve galera, bom dia, bom dia, bom dia Estamos aqui em José Bonifácio Como é que vocês estão aí, galerinha? Tudo tranquilo, tudo na paz? Deu uma sumidinha, né? Confesso pra vocês que eu queria dar um tempinho, dar uma descansada A gente fica fazendo muito vídeo, fica bitolado, esquece as coisas que tem que fazer de importância Não que os vídeos não sejam importantes, mas a gente tem que dar um tempo aí também, né? Galera, tá vendo essa caixa de cozinha? Ela é um pouco baixa, teve um inscrito do canal aí Que queria que eu mostrasse um pouco a cozinha, a carreta Essa carreta é diferenciada, eu tô tentando lembrar o nome do rapaz agora, eu não lembro Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a carreta aí, tá bom? Fica de olho aí Solta a vinheta, galera, vamos que vamos Voltamos aqui, galera Bom dia pra todos aí, tá vendo? Essa carreta tem duas caixas de cozinha Eu fiz a instalação aqui, tá vendo? Já coloquei a mangueira aqui pra colocar o tijão, o fogão, pra ligar o fogão aqui Comprei a mangueira, comprei a mangueira, comprei o registro do gás ali Muita gente não sabe, a gente usa esse registro do gás aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Pra você não ter que toda hora descer lá embaixo e abrir o registro que fica no botijão Aí a gente compra o registro, bota lá, passa a mangueira por trás ali, entendeu? Passei ali por trás, vem aqui, corta ela, coloca essa emenda, coloca esse registro aqui Que aí toda vez que eu for fazer alguma coisa eu abro aqui E lá fica um pouquinho aberto pra não vazar muito gás, entendeu? Pra evitar desperdício de gás Entendeu? Aí coloco o engate rápido aqui, tem o fogão que tá aqui dentro Depois eu vou mostrar pra vocês que eu tô no frigorífico E aqui no frigorífico não pode abrir a caixa de cozinha Então é uma carreta mais antiga, entendeu? Com as rodas raiadas ainda, ó Tá vendo? Tá um pouco sujo que eu preciso pegar e lavar Dá uma geral Entendeu? As caras de vaca dela é diferente, ó Entendeu? Os ferrão aqui, ó É uma carreta um pouco pesada Entendeu? Mas é uma carreta antiga Entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Já tô carregado Só aguardando aí, entendeu? Aí, ó Tá vendo aí, ó? Carretona antiga Vamos ver se eu consigo lembrar o nome do rapaz que pediu pra mim Mostrar aí, né? Isso, alegria Mas provavelmente eu vou trocar essa carreta aqui Não vou ficar com ela há muito tempo, não Por ser uma carreta antiga Provavelmente esse daqui logo, logo já vende O aparelhão fininho, tá vendo? Não gosto desse aparelho também Eu gosto do Carrier Carrier é melhor pra trabalhar E só alegria, galera Vamos que vamos Teve gente aí que perguntou também Como é que é trabalhar aqui na Na Marvel Marvel é uma empresa boa, viu, galera? Até agora Até agora não tenho nada que reclamar Uma empresa que Ninguém te enche o saco Você trabalhando certinho, bonitinho Do jeito que eles querem Ninguém vai te encher o saco Mas assim Quem viaja, eles não ficam te ligando Tem hora que você tem que ligar lá pra Pra eles falarem Ó, trabalho da empresa ainda, viu? Mas é top, galera Motorista trabalha à vontade Tem que trocar essa mangueira aqui, ó Que ela quebrou bem aqui, ó Tá vendo? Ela quebrou bem aqui Isso daqui é pra você encher o ar lá Ó, quer ver? Vai até sair o ar lá aqui Ó Tá vendo? Então eu vou ter que trocar Esse bico aqui, ó Que é pra encher o ar lá aqui, ó Que esse tanque aqui É o tanque reserva Entendeu? Isso daqui é o tanque reserva Se acabar o ar lá aqui Tem ar lá lá Entendeu? Não sei quantos litros tem esse tanque aqui Mas é bastante ar lá Entendeu? E é isso aí Vou mostrar o PX agora Que eu vou instalar no caminhão, galera Aí, galera Esse daqui é um VR94 Radeon top Radeon que eu tenho já Faz muito tempo Na verdade não é meu, mas Esse daqui eu dei pro meu irmão Instalar no caminhão Mas aí como o meu irmão não quer instalar Tá guardado lá Aí eu peguei ele pra instalar Aí eu vou comprar o suporte pra pôr aqui Entendeu? Outro suporte pra pôr lá E vou instalar o bichão Entendeu? Só não sei que lugar que eu vou colocar Porque ele tá solto aqui, ó Não instalei ainda, tá vendo? E furar painel de caminhão Não sou muito fã Em furar painel de caminhão Então vou ter que improvisar Algum canto aqui, ó Tá vendo? Vamos ver se ele cabe aqui Ou aqui Ou aqui E deixar ele instalado aqui em cima Mas pelo que eu tô vendo aqui Ele é um pouco grande Pra instalar aqui Entendeu? Então eu vou ver direitinho Você vai ter que abrir aqui Alguma coisa Não sei Vou ter que ver algum sistema aí Pra poder pegar E instalar ele Porque ele não cabe aqui direito na gaveta Ele é mais ou menos Esse aqui maior, ó Entendeu? Então eu vou ver se eu Improviso algum lugar aí Pra instalar ele E é um baita dom rádio, hein? Meu irmão mandou reformar ele inteirinho Mandou fazer uma limpeza Mandou Sabe? Dar um grau nele Colocou um PTT novo Esse rádio aqui é da época da Bergamasque Que eu trabalhava Na Bergamasque Vocês vão ver vídeo meu antigo aí Se vocês colocarem aí Vocês vão até ver aí Que tem um Não, deixa eu ver lá Não é esse rádio O outro rádio Na época que eu fazia Novo Progresso no Pará Você vai ver vídeo Que eu tô com esse rádio aqui, ó Entendeu? E é isso aí, galera Estamos indo pro Rio Grande do Sul Estamos aqui em José Bonifácio Que é o frigorífico Tá vendo? Então tem aqueles caminhões ali Aquele ali tá vazio Da Redget Tá carregado, carregado Esse aqui tá carregado Porque lá tá vazio Não tem mais nada E eu vou carregar aqui pro Rio Grande do Sul Cidade de Ulha Negra Beleza? Vamos que vamos, então Até a próxima Pra instalar o rádio aí E a gente Prozear com a galera aí Positivo, galera? Tá na guarda aí, hein? Tudo de bom BR-94 Top da galáxia Sai daí Então, galera Voltando aqui com vocês Aqui, galera Será que eu coloco O suporte aqui Né? Colocar as duas antenas aqui Estão dizendo Que se colocar aqui Tá proibido, né? Então eu tava pensando Em colocar aqui Colocar duas antenas Aqui em cima Aqui, ó Botar o suporte ali Colocar as antenas ali Só que dizem também Se eu estiver errado Porque eu trabalhei muito tempo Com câmera Com Com Graneleiro E graneleiro Não tem problema, entendeu? Colocar as antenas ali Agora com o aparelho aqui Já dá Parece que um pouco De interferência, né? Dá um pouquinho De interferência Não fica muito bom Por causa da lata aqui, ó Por causa aqui Do aparelho aqui, entendeu? Então tem que ver direitinho Eu já trabalhei Mas a minha antena Era uma antena Só desse lado aqui Então nunca deu interferência Vamos ver agora Entendeu? Dá uma pesquisada Com o cara Que instala direto Isso daí Pra ficar chique Mas dá sua sugestão Lá na frente Ou aqui atrás, galera? Colocar duas antenas aqui, ó Pra ver como é que fica Tudo de bom, galera? É nóis! Tchau! Tchau! Amém. 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 Amém.